E agora eu vou abrir a mesa para grupos de três perguntas. Boa tarde, né? Quer dizer, bom dia, que a gente não almoçou ainda, né? Então, meu nome é Sandra Goulart, sou antropóloga, pesquisadora das religiões ayahuasqueiras, né? E, bom, primeiro eu quero parabenizar ao evento, ao Leipzig, ao Toffoli, e quero até dizer que, exatamente agora, quando finalizou a mesa, pensei aqui, né? Tive um insight, que, poxa, eu fiz o meu doutorado aqui na Unicamp, terminei em 2004, e na época eram uns poucos aqui na Unicamp, no IFISH, eram pouquíssimos, né? Que estudavam as substâncias psicoativas. Então, que legal se naquela época tivesse um grupo como esse, porque eu estou impressionada com a qualidade das falas de todos, os meus colegas com os quais trabalho há muito tempo já conheço, mas das pessoas que eu não conhecia o trabalho, né? Da Tamires, da Taciana, né? Que são pessoas aqui da Unicamp, de diferentes institutos, que estão desenvolvendo aí pesquisas sobre drogas, extremamente relevantes. Não tem acesso e não possa participar desses clubes, que vai continuar excluída e marginalizada mesmo. Nesse mesmo sentido, é a minha preocupação também com políticas de taxação, né? Não adianta subir muito o preço ou tentar ver uma alternativa nesse sentido, em que o pobre vai continuar de novo consumindo uma droga de pior qualidade, né? Adulterada, ou, no caso, se for legalizada, pode continuar o contrabando. Então, tem uma série de questões para pensar. Até gostaria de conhecer um pouco mais desse trabalho do autocultivo e desse modelo de legalização do terceiro setor. E aí, por último, a questão do Fabiano. Se eu já pensei em uma forma de regulamentação do consumo, é isso? Aqui, é. Então, é interessante, acho que a gente tem que pensar, de cocaína, né? No caso. Eu acho que isso ainda é um assunto mais à frente, né? Por isso que, sim, a gente não vai resolver legalizando só a maconha. Seria necessário legalizar as outras drogas, mas eu acredito que tem que ser um passo de cada vez. Porque, com as experiências, a gente vai observando os erros, os acertos, né? Vai trocando ideias, vai amadurecendo esse debate. E, nesse sentido, por todos esses aspectos, principalmente econômicos, que são dos quais eu realmente posso falar, não vou falar das questões sociais, nem da saúde, A maconha teria que ser a primeira substância a ser legalizada, né? Por esse consumo generalizado, pelo grande número de consumidores, e por ser a substância que é a mais difícil de interceptar por políticas de proibição mesmo. É a mais inviável de ser proibida hoje. De outras substâncias, não. Eu imagino que, talvez, a gente devesse pensar em algo próximo, talvez, de regulamentação de medicamentos. Não saberia dizer, assim, então, não... É uma grande questão, é muito difícil, de fato. Por isso que eu digo, é tão complexo, que a gente já tem tanta coisa para discutir da legalização da maconha, que eu acho que realmente tem que ser um passo de cada vez, né? Eu acredito, até que, legalizando a maconha, essa questão das outras substâncias, talvez, seja minimizada. Então, seja mais fácil depois de resolver isso. Espero ter respondido todas. Obrigada. Bom, são muitas, pouco tempo, eu vou... Eu quero fazer só um comentário sobre... Já que eu não falei de política de drogas, fiquei aqui coçando, então... Eu... A gente pode conversar depois, eu discordaria de algumas perspectivas, eu acho que... Primeiro, essa coisa do mercado, né? Agora, na resposta, Fabiana, você falou, não, a gente tem que pensar na maconha, primeiro, porque ela é a mais consumida e é a mais difícil de se reprimir. Não, acho que a gente tem que pensar na maconha, primeiro, porque o padrão de uso de maconha e as características da maconha é uma droga cuja regulamentação pode ser ensaiada com os menores danos possíveis a curto e médio prazo, diferente da cocaína. E é porque aí tem uma concepção de fundo que eu discordo um pouco, que é a ideia que você falou durante a sua apresentação, de que a oferta produz demanda, no certo sentido. Quer dizer, o mercado é impossível reprimir qualquer tipo de comércio que produz lucro. Eu não sei se concordo com isso, e a gente teria que pensar também um certo cuidado sobre que produto você está falando. Porque, por exemplo, você tem produtos lucrativos, o traficante, na verdade, ele vende, não maconha ou cocaína, ele vem de risco. A mercadoria dele é risco. A maconha é uma parte. Tanto que o produtor da Colômbia, da Bolívia e do Peru, eles ficam com bem pouquinho de toda a renda. Toda a renda da produção de cocaína que vai para o mundo inteiro fica nos seus intermediários que vão para o mercado financeiro. E ganham por quê? Porque eles dominam essa forma de transição. Eles vêm, o consumidor final está pagando pelo risco. Não está pagando por coca, que seria muito barata de se conseguir. E aí, o ponto é, será que a gente vai pensar isso em todos os comércios? Então, por exemplo, vou fazer um, vou exagerar seu argumento, produção de material pornográfico infantil gera lucros altíssimos, desde a sua origem. Também vendendo, e é impossível de combater? Completamente é, o que não quer dizer que nós vamos abrir mão de combater. Então, acho que as drogas, o consumo de drogas, acho que volta um pouco a questão do Henrique. Há um fundamento na guerra às drogas, que é o da nocividade das drogas. A ideia de que as drogas por si só são tão negativas, que elas legitimam o Estado a controlar a vida dos indivíduos. E aí, para controlar isso, o Estado produziu todo esse mercado ilícito. A gente não pode ser, a gente tem sempre essas duas coisas. Porque não é simplesmente pelo fato, não, já que não conseguimos, é um mercado que gera a sua própria oferta, a sua própria demanda, aí a gente, então, não, então trazemos para uma outra regulação. Mas a gente pode, porque aí a gente tem a ver com os modelos, e, por exemplo, eu acho que a gente, eu concordo em muita coisa, mas acho que a gente tem que ser um, quando a gente fala, não, agricultura familiar, clubes, cooperativas, tudo isso tem que ser pensado, se a gente ficar só no Brasil, que, não, agricultura familiar sim, mas as outras serão impedidas, esse é o ponto. Porque aí você tem uma outra proibição. Então, você diz, não, eu quero um modelo de agricultura familiar, então, maconha será produzida assim, outras maconhas não, continuam sendo no nível do tráfico. Aí eu continuo prendendo gente que fizer. O Estado tem condições, não vamos gerar outras guerras drogas? Talvez não seria, considerando que nós não vamos mudar de modelo de sociedade antes do fim da guerra drogas, eu espero, porque eu espero que o fim da guerra drogas esteja próximo e a sociedade continuar capitalista nesse momento, não é hora da gente pensar em regulações, talvez, realistas. O Uruguai é uma expectativa, tem sido dito que os especialistas, acabou de sair um editorial do Fischer e do Ham, dizendo que o modelo uruguaio parece ser o melhor, porque o modelo do Colorado tem esses problemas, você apontou, e tem mesmo. Mas aí eles, a gente não sabe ainda o modelo uruguaio que vai acontecer, quer dizer, essas limitações, só pode comprar aqui, aqui ou aqui. Então, é uma limitação. Vamos ver se vai funcionar. Talvez seja por aí, mas acho que tem um... Precisamos pensar uma política de drogas numa sociedade capitalista, que é a nossa. Eu acho que isso, a gente tem que ter essa dimensão. Inclusive de medicamentos, que eu fiquei pensando. Porque, quando você mesmo falou, temos que incentivar pesquisa, P&D e produção de farmaquímico aqui, CBD, por exemplo. Concordo inteiramente, quem vai fazer? O Estado? A iniciativa privada é o que falou, Pedro. PPP? Não sei, vamos pensar. Mas por que essa parte dá lucro para as grandes? Porque P&D é o que é o caro da história, segundo eles. E aí eles vendem patente. Esse é o negócio. E aí é muito triste que a gente importe CBD. A gente podia produzir aqui. Mas a gente só... Não é só o CBD que a gente não faz. A gente não faz patente de outros medicamentos. Só faz pouco. E onde está esse nó? Por que a gente não faz? Enfim, aí eu já me alonguei nessas questões para a gente conversar depois. Respondendo a... São duas para mim, basicamente. Que é a da Sandra, em contra do queijo, a coisa da flexibilidade. No seu caso, Sandra, é claro que... Eu falei, até falei da cocaína. Que, em princípio, não seria uma droga muito flexível nos seus agenciamentos. Mas é, na prática. Cada um vai ter exemplos aqui. A gente consome cocaína e dorme. Por mais estranho que possa parecer. Isso pode ter a ver com a substância, aquilo que o Denis falou. As drogas, os nossos mecanismos de recepção, as drogas, são muito diferentes entre si. E condicionados por expectativas. Que é outro ponto muito importante. Eu digo, não. Isso aqui vai te acordar. Isso aqui vai te... Você vai com essa expectativa. Isso aqui é proibido e tal. Quer dizer, isso vai criar... E o... Pensando no EOAS, pensando no DMT. Ou a psilocibina. Ou o LSD. Eles são mais próximos à maconha, nesse sentido, do que os estimulantes ou os depressores. Sendo bem simplista. Então, mas você viu que no seu exemplo, quando você falava, você falou, ah, não. Tem uma pessoa, duas que não sentiram nada. Mas você falou muito mais de, não. Uma viu Jesus, outra viu o demônio. Isso é uma plasticidade da viagem. Mas, quando você vai para um ritual de ayahuasca, você já vai com a expectativa de uma viagem mais totalizante. Acachapante. Você vai com a sua expectativa. Enquanto o baseado... Por isso que o imaginário do baseado enquanto droga leve. Que você até falou, ah, o DMT é mais potente. Quer dizer, por que ele é mais potente? A gente tem esse problema. Não, é potente. A maconha é leve. O THC é leve. Para mim, ele é muito mais perto do flexível do que do leve. Porque ele pode não ser leve. Depois a gente pode... Não sei se eu te respondi. E o que a gente quer dizer... E aí, no uso abusivo... Eu, no meu caso aqui, dessa reflexão, não houve nenhum uso abusivo de nenhuma das drogas, um pouco de cocaína com algumas pessoas desse grupo específico, e de maconha especificamente, não. Agora, uso abusivo de maconha também é uma categoria para a gente pensar há muito tempo. Quer dizer, o que é o uso abusivo, o que é o uso problemático, abusivo agora já está caindo em desuso, o uso problemático, se ele é pela frequência, pelas consequências, porque, por exemplo, você não tem risco envolvido. Quer dizer, você não teria overdose, você não tem consequências a médio prazo físicas. Então, mas ele existe. Existe uma... E aí a flexibilidade, tentando responder, ela se estreita. Mas ela não... A maconha não tem. Se a gente olhar... E não estou falando só dos meus atos. Se a gente olhar a literatura, olhar a experiência, ela não é uma droga associada à compulsão. Ao consumo compulsivo. Ela não tem esse agenciamento. Não quer dizer que ela não possa ter. Mas se você comparar o crack e a maconha, nesse caso, a cocaína fumada e a maconha, tem essa diferença. Isso não quer dizer que você não vai ter... Então, mas na hora que vira abusivo, você vai estreitar a flexibilidade. Porque o abusador, o problemático, ele está indo atrás, normalmente, de uma repetição. E a flexibilidade se... Agora, você tem também como no álcool, que é o uso abusivo controlado. Que é o sujeito que é. Que na medicina é uma grande controvérsia. E eu, quando fiz o meu mestrado sobre medicina, você ouvia dos médicos falando. Não, o menino fuma uma coisa e tem que ficar atento. Não, mas se o cara bebe todo dia um quarto de garrafa de uísque, mas está bem? Está trabalhando? Está tudo bem? Você tem que avaliar prejuízos, o uso abusivo, ele está controlado. O que ele espera daquele um quarto de uísque? Normalmente, é a mesma coisa. E, só fechando o estatuto, é uma questão complicada essa do estatuto social. Nos outros países, eu acho que está mudando geral. A ideia de normalização é... Foi a pergunta da Mariel. Isso já mudou. A Holanda, o que a gente sabe de literatura, eu estive uma vez só lá, mas a maconha não tem o mesmo grau de fascinação. Aquela coisa perdeu há mais tempo do que está perdendo agora o lado proibido dela. Isso gera um efeito nos jovens, por exemplo, que estão muito mais interessados, muitas vezes, em beber mais cedo do que podem do que em fumar maconha, que, às vezes, é tido como uma coisa já sem tanta importância. Isso está acontecendo em todos os países. Isso vai mudar a forma como a gente vê maconha e vai mudar o padrão de consumo ao longo do tempo. Eu tenho certeza disso. E aí, não tem jeito. A gente vai ter que olhar aos consumidores que são os mais complicados, que podem ser. São os jovens. Esse é o ponto, é olhar mais. Não quer dizer que os outros não precisam ser olhados. E nesse estado... Quer dizer, o Colorado é um bom exemplo. Essa coisa das balinhas, isso já está sendo combatido. Está tendo uma discussão nos Estados Unidos. Quer dizer, vender comestível de maconha não é uma boa. Por mais, você cria uma nova proibição. É isso que é sempre... Quando você diz que não é uma boa proíbe, a ideia talvez seja proibir. Porque comestível de maconha... Imagina a pessoa que come um docinho, daqui a duas horas ela vai ver o que é o THC funcionando pela primeira vez, às vezes. Porque a pessoa nunca fumou, mas ela viu um doce. Então, o estatuto social é uma coisa a ser pensada muito país a país. Mas ele claramente está mudando. Ele claramente... A maconha está indo para a normalização. E isso também é complicado. A Atação tem muita razão. A gente tem que olhar as outras drogas. Olhar a cocaína, como foi dito, para não achar que a política de drogas se limita à maconha. Porque as outras drogas têm que ser sempre consideradas. Legal. Bom, quanto ao comentário da Sandra, claramente a guerra contra as drogas não acabou. Se eu passei essa impressão, não queria ter passado. Aliás, muito provavelmente no Brasil a gente deve estar mais ou menos no auge dela. A gente nunca esteve prendendo tanta gente por causa de drogas. A violência da guerra está muito perto do auge. O que eu quis dizer é que a narrativa pública, a narrativa social está claramente mudando. E eu acho que você verifica essa mudança nos lugares mais improváveis. Hoje em dia, os proibicionistas, quando você vai ver as justificativas das políticas proibicionistas, essas justificativas mudaram. O discurso dele está se adaptando a essa nova narrativa. Ah, não, mas tem que ver a complexidade. O Laranjeira está falando da complexidade das coisas. Tem que ver, proteger a saúde, cuidar mais das pessoas. Tem uma mudança de narrativa. A demonização deixou de ser o único ator dessa narrativa. Também não vou resistir a dar meus pitacos sobre políticas de drogas. Mas, no fundo, é o que a gente queria ficar conversando. Só eu queria fazer um convite a tentar pensar além da clássica dicotomia Estado-mercado. Pensar além também da dicotomia esquerda-direita. Porque a gente está falando de um assunto profundamente complexo. Eu acho que se a gente propõe um modelo de regulação da maconha que implica em um controle exclusivo estatal, e mais do que no controle de uma produção exclusiva estatal, e de um domínio do Estado sobre toda a cadeia de produção e de distribuição, isso talvez seja interessante do ponto de vista do controle, do ponto de vista da segurança, mas, muito provavelmente, vai ter um monte de inconvenientes. Para começo de conversa, mecanismos de mercado são bons para lidar com pequenos nichos. E são bons para detectar novos nichos. O mercado é bom para complexidade. Ele é bom para... A gente está falando da complexidade da maconha. Você vai pensar os diferentes usos que se faz da maconha. Você pega o discurso antigo. Ah, usa-se maconha porque você não tem mais o que fazer. Você é um vagabundo. Hoje, a gente percebe que, se eu for listar os diferentes usos que se faz de maconha, vocês não almoçam hoje. Tem milhões de diferentes usos que você pode imaginar. Provavelmente, um modelo rígido de controle absoluto do estatal ia ter muita dificuldade de atender cada um desses pequenos nichos. Eu acho que uma coisa que todos nós estamos de acordo, eu não tenho dúvida que o Henrique está de acordo com isso, é que tem que ter espaço no modelo de regulamentação para coisas que não são inteiramente centralizadas. Para gente mais próxima do usuário, tendo a oportunidade de empreender e de inovar. O meu livro é muito sobre modelos. Eu visitei diferentes países para ver como as coisas acontecem. Eu vi coisas com as quais eu não concordo, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, eles distribuem a amostra grátis. Você chega lá para se filiar um dispensar. Parabéns para se filiar, hoje é domingo, a gente tem uma promoção aqui, ganhou um grama desse aqui. Eu acho assim, uma regulamentação rigorosa de publicidade, eu acho que é extremamente importante e relevante, porque hoje a gente sabe que política criminal tem muito pouco efeito sobre consumo. Você sabe que legalizar ou proibir vai alterar muito pouco o número de pessoas que usam a substância. Mas publicidade tem efeito sobre consumo. Se você tem uma onda de publicidade, isso pode ter consequências negativas. Ao mesmo tempo que você pega um modelo mais flexível e na sombra da lei, como o modelo espanhol das cooperativas, você vê que tem todo tipo de cooperativa. Tem as cooperativas que são mais parecidas com organizações de tráfego, tem aquelas que são mais parecidas com ONGs. Mas quando você vai mais para esse extremo, você vê algumas dessas cooperativas atuando concretamente na defesa de redução de danos. Você vê, imagina isso, as cooperativas na Espanha, algumas delas fazem oficinas para difundir melhores usos e melhores práticas e tentar combater problemas associados ao consumo dentro dos seus grupos. Eu fico pensando, o modelo de cooperativas, tem uma questão de princípio aí. A ideia é uma planta. Eu acho que não tem muito como você defender a ideia de que qualquer pessoa não possa cultivar essa planta no seu quintal. Isso vai além, eu acho assim, é uma questão de jurisdição. A lei humana não devia vigorar sobre se uma planta pode ou não crescer. E daí eu acho que a ideia... A ideia de um controle rígido estatal, eu acho que, primeiro, coloca toda essa questão que não é uma questão da esquerda ou uma questão da direita. Coloca essa questão debaixo dessa outra. E coloca isso na guerra cultural que domina o nosso tempo. Então, beleza, você defende isso e você é de esquerda. Quando eu acho que é uma questão muito mais complexa que isso, é uma questão mais de design de sistema, de entender incentivos. Agora, tem uma coisa que a gente sempre cita os maus exemplos de mercado. Tipo a indústria do tabaco, que é claramente uma indústria nociva em muitos aspectos. Mas tem alguns bons exemplos também, que tem a ver com mercados mais regulamentados quase sempre. Mas quando você pega, por exemplo, a indústria vinícola europeia, e californiana em algum aspecto, você tem um modelo interessante ali. A californiana é bem interessante, porque ela tem os dois extremos. Você vai no supermercado, você compra por dois dólares uma garrafa de vinho produzida em larguíssima escala, que tem baixa qualidade, mas é uma qualidade suficiente para a maioria das pessoas que não é sommelier. e você tem garrafas de qualquer preço para públicos mais sofisticados. Eu acho que quando você fala da indústria vinícola europeia, você tem aí o benefício extra de que a pequena produção é imensamente valorizada. E a gente está falando de uma planta complexa. O jeito que ela é cultivada faz toda a diferença para a experiência do usuário. É claro que vai ter sempre, ainda mais em um país com renda média baixa, vai ter sempre gente que vai atrás do preço mais baixo. Ainda mais quando você fala de um produto que tem um apelo grande entre jovens. Mas eu acho que se a gente pensa em um modelo muito rígido, a gente deixa de fora desse mercado os novos usos, os novos usos que vão aparecendo. Se alguém regulamentasse esse mercado alguns anos atrás, provavelmente nem passaria pela cabeça que tem que pensar em atender pacientes que querem controlar crises convulsivas e que não têm nenhum interesse em THC, que na verdade estão em busca de um outro canabinoide. Um modelo muito mais descentralizado tende a ser bom para essa diversidade, para preservar a diversidade genética da planta. Para mim, é um modelo... Eu entendo que o mercado cai totalmente na mão do pior tipo de corporação, e tem várias dessas corporações atuando na indústria farmacêutica, na indústria do tabaco, na indústria de bebidas. É um pesadelo. Mas eu acho que a imagem de grandes plantações estatais, para mim também está muito longe de ser um sonho. E do mercado ser todo fornecido por essas grandes corporações, com tudo o que isso implica em termos de eficiência, em termos de corrupção, em termos de dificuldade de inovação, para mim está longe de ser um modelo dos sonhos também. Quero muito agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, à Tassiana, ao Maurício, ao Denis. Muito obrigada.